Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Música é liberdade. E liberdade é best in days. Um, dois, três, quatro. Música é liberdade. Música é liberdade. A gente às vezes sente e sofre dançar sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Abre as suas asas, solte as suas pernas. Karina Canaia, entrei nessa festa. Me leve com você, seu sonho mais louco. Quero ver seu corpo, te leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu. Como você. Dance bem, dance mais, dance bem, dança bem, sem saber dançar. Dance bem, dança mal, dança bem parado. Dance bem, dança bem, sem saber dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu. Como você, na nossa festa, vale tudo Vale ser alguém como eu, como você Pra quem é apaixonado por música, o filme Dois é impregível Dois é impregível Dois é impregível Dois é impregível E se você quer, não é impregível E se você quer, não é impregível Dois 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 é impregível Amém. 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 Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Quem dera, pudesse todo homem compreender, oh mãe, quem dera, ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe, o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus no curso da história, por causa da mulher. Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é a que me faz viver. Quem dera, pudesse todo homem compreender, oh mãe, quem dera, ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe, o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus no curso da história, mudando como um deus no curso da história, por causa da mulher. Esta é para quem gosta das antigas. Essa é para quem gosta das antigas. O que é isso? 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 É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega, outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada cemso carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque eu já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E a cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Quem nunca desejou estar nos braços de seu amor? É preciso a chuva para florir 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 E a cada ser em siu É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir E a cada ser em siu É preciso a chuva para florir E o ao 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 E aí Amém. 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 Ó meninas! Valeu! Obrigado! Obrigado! Toda história de amor nos leva a uma grande viagem. Sim. E assim eu? Neste noite em meus sonhos, eu veico você! Eu me sinto com você! E é como eu conheço você, oh, oh Far across the distance, in space and between us You have come to show you, oh, oh Near, far, wherever you are I believe that the heart will go on Once more, you open the door And you're healing my heart And my heart will go on and up Love can touch us one time And last for a real lifetime And never let go till we're done Love was when I loved you One truth I, I hold you In my life we'll always, oh Near, far, wherever you are I believe that the heart goes for one Once more, you open the door And you're healing my heart And my heart will go on and go And your heart'll go on and go on and that's just It was just the sound of the heart And the heart'll go Oh, that's my heart, will go on. He'll stay forever this way. He will send me my heart, and my heart will go on. 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 Não tem fé nem cabeça, 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 não da fé não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças 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 Lying close to you, feeling your heart beating And I'm wondering what you're dreaming Wondering if it's me you're seeing Then I kiss your eyes and thank God we're together I just want to stay with you in this moment forever Forever and ever Don't want to close my eyes Don't want to fall asleep cause I miss you babe And I don't want to miss the pain Cause even when I dream of you The sweetest dream we'll never do I still miss you babe And I don't want to miss the pain I don't want to miss one smile I don't want to miss one kiss I just want to be with you right here with you Just like this I just want to hold you close And feel your heart so close to mine And just stay here in this moment For all the rest of time Yeah, yeah, yeah Don't wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I miss you babe And I don't wanna miss a fade Cause even when I dream of you The sweetest dream we'll never do I still miss you babe And I don't wanna miss a fade I don't wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I miss you babe And I don't wanna miss a fade Cause even when I dream of you The sweetest dream we'll never do I still miss you babe And I don't wanna miss a fade I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep I don't wanna miss a fade 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 Can anybody find me Somebody to love Every morning I get up on my own Can't ever stand on my feet Make us a key that we don't try Lord, what you're doing to me I have spent all my years in believing you But I just can't get no relief Lord, somebody, somebody Can anybody find me Somebody to love I walk hard every day of my life I walk you, I ache my bones At the end, at the end of the day I take on my heart There to fail my own I get out of my knees And it starts to rain And this kid runs out of my life Lord, somebody, somebody Somebody, somebody Can anybody find me Somebody to love It works every day Every day I try and I try and I try But anybody wants to be down They say I'm going crazy They say I've got all the walls in my friend I call them for a stand They call them for a while They'll have to be here Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Somebody 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 Can anybody find me Somebody to love Anybody Can find me Someone to love I'm going to be Who I'm going to be Who I'm going to be Who I'm going to be I'm just siblings Who I'm of my men I'm okay, I'm alright I'm okay, I'm just gonna get out Although the trees don't melt Someday I'm gonna be free, Lord You gotta find someone You gotta find someone You gotta find someone You gotta find someone Somebody, somebody Somebody, somebody Somebody, somebody Can anybody find me, somebody find me, somebody to love? Can anybody 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 find me, somebody to love? Love. Our students are... Almir, Dani, Eliane, Fael, Gabi, Eloísa, Jefferson, Juliana, Luciana, Margarida, Marinho, Rafael, Vladimir, Thiago, Thomas e Vânia. E o nosso professor Fernando. Aplausos. 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 Obrigado.